A minha vida foi repleta de desafios e aprendizados. A cada desafio em minha vida eu descobri que eu poderia aprender com aquilo que se parecia um grande problema, um terror na minha vida. Durante muito tempo, é comadre, muito tempo mesmo, porque eu tenho mais de 50 anos, eu desenvolvi uma coisa que me machucou muito. Onde que eu deixava com que o externo me atrapalhava, não me deixava viver a minha vida. E eu acreditava que se eu usasse preto, ou bege, ou cores marrom, cores bem discretas, eu iria passar desapercebida. Até que eu precisei de morar em Londres, sim, na Inglaterra, para que eu pudesse entender que todos nós temos uma luz interna. E essa nossa luz, ela vai brilhar independente ou não da roupa. Agora, é claro que o vestuário, ele dar uma forcinha. E foi, ó, morando em Londres, eu morei na área de Kensington, uma área onde as pessoas pensam antes de sair de casa. Pensam como? Elas parecem, comadre, que programam. Olha, eu vou em tal lugar, então eu vou me vestir assim. E quando eu sou muito observador, e quando eu andava na rua observando as pessoas, eu via aquelas roupas incríveis, tudo combinando, o corte da roupa impecável. E aquilo começou a me chamar a atenção. Falei, nossa, como tudo é direitinho, como tudo está bonito no corpo, como está tudo ornando. Então, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção na Inglaterra. E também que as pessoas não saiam na rua de qualquer jeito. Roupa de academia, só se ela estiver saindo da academia e não tomou banho lá, ou ela está indo. Mas no mercado, assim, no dia a dia, é muita pouca, muito poucas pessoas estão no mercado. Como eu falei, caso ela veio da academia, precisa de ir no mercado. Mas agora, para passear, ela sempre vai pensar antes de sair de casa. E por falar em academia, eu sempre observava uma moça que treinavam. E ela fazia no mesmo horário, olhava aquela elegância toda, como ela era linda. E muitas vezes, ela vinha para a academia com uma bolsa, essa daqui, que fez um sucesso danado em 2005, 4, né? A Totem, da Chanel. Só que ela usava preta, né? Então, ela chegava com essa academia, ela chegava na academia com roupa de ginástica e com essa peça, fazia toda a diferença. E eu, de tanto olhar para essa moça, porque ela foi meu ídolo naquele momento, ela se tornou uma amiga minha. Amiga de uma ir na casa da outra, uma contar as suas experiências da vida. E com ela, eu também fui aprendendo. Um outro ponto positivo na minha vida, eu sempre tive pessoas que me apoiaram, pessoas que me ajudaram a conhecer coisas que eu não conhecia. E com ela, junto com outro amigo arquiteto, eu comecei a não ter medo das cores. Eu comecei a usar nas cores e também usar vestidos de todas as cores. É, eu também aprendi que se eu usar determinadas cores, não iria me favorecer. Como o marrom, por exemplo. Quando eu uso o marrom, eu tenho que tomar muito cuidado nos acessórios para que eu possa me sentir mais confortável. Porque hoje em dia, eu não consigo usar muito bem preto. Eu queria gravar esse vídeo de hoje para mostrar para você que está tudo bem eu usar o preto, mas eu procurei usar um vestido com renda, um macacão com renda, onde que eu me daria um pouco mais de luz. E também para você falar assim, nossa, Joaninha. Pois é, comadre, eu estou na luta, não está dando para comemorar ainda não, mas dá para resolver um aplauso seu, até uma curtida. E para a Joana, como você está no foco, a gente está no foco. E seguindo aqui comigo, comadre, a coisa que das cores mudou muito a minha vida. Lembra que eu comecei falando do meu interno, que o meu interno está muito machucado? Porque durante um bom tempo da minha vida, eu deixava com que as pessoas achassem de mim aquilo que elas quisessem. Mas o pior de tudo, eu deixava com que essas pessoas, além de achar, me machucavam e me deixavam mais para dentro. Por mais que você veja essa Joana empoderada hoje, essa Joana toda firme, em Londres me trouxe essa segurança. No vestuário, eu aprendi que eu posso vestir o que eu quiser e eu aprendi em Londres também que eu posso ser o que eu quiser. Se eu quiser sair de casa com uma borboleta, eu posso colocar uma asa e sair, que está tudo bem. Que está tudo bem. E a moda inglesa, ela tem um poder muito grande, que quando você entende a moda e quando você começa a conhecer mais profundo, você vai entender que você não precisa estar em lojas caríssimas. Você consegue ter roupas de boa qualidade, com bom corte, com uma boa costura, com bom acabamento, né? Vamos falar assim para ficar mais bonitinho. A gente consegue em diversas lojas, diversas marcas. Eu sou apaixonada para a L.K. Bennett. Inclusive, vou deixar um link aqui em alguns vestidos da L.K. Bennett. Você que adora comprar pela Amazon, para você poder comprar. Caso você goste. Porque eu acho que o acabamento assim é fantástico. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre as cores, da influência que ela traz na nossa vida. E na minha só foi positiva, porque ela não só trabalhou no meu externo, como no meu interno. Ela me fez ter mais orgulho de mim. Ela fez eu entender que a vida pode ser muito melhor quando a gente se ama, que a gente se gosta. Porque é assim que a gente tem que enfrentar a vida. Se amando e se gostando sempre. Claro que a gente vive um momento em cada vez. É isso. Agora, toda vez que eu estou nesse momento baixo, nesse momento vibrando num lugar ruim, o que eu faço? Eu procuro colocar cores vibrantes, cores alegres, cores que me trazem alegria. E hoje em dia, tanto usar vestido, macacão ou calça faz parte do meu vestuário. E uma outra coisa que a gente vai falar em um outro vídeo mais específico, mas que eu tenho que compartilhar com você, é que quando a gente vai fazendo uma certa idade, quando a gente passa dos 45 anos, a gente começa a entrar naquele... Não estou falando de todo mundo, não. Estou falando da maioria das comadres que eu converso, ou que eu falo aqui na internet por mensagens. Quando chega aos 40 e poucos anos, começa a entrar naquele in, naquele medo de usar uma cor, naquele medo de ser demais, daquele medo de fazer uma coisa que pode desagradar o próximo. Aí a gente acaba usando só o preto, o bege, enfim, nos afastando, nos encolhendo. E quando a gente encolhe, a gente vai deixar os seios da gente muito mais encolhidos e muito mais pra baixo. Como assim? Eu aprendi também na Inglaterra, em Londres, com essa minha amiga, que eu posso envelhecer. Os meus seios, ele vai ter que enfrentar a lei da gravidade. Isso não tem pra onde fugir. Não tem. A minha pele vai cair, o corpo vai ficar com uma outra tonalidade. O meu colágeno é diferente. Isso não tem pra onde fugir. Mas que eu posso sim usar os meus truquezinhos. Por isso que eu sempre tô com cintas por baixo, cintas que modelam o meu corpo, ajuda a deixar o meu corpo mais firme, fica mais bonito no vestuário, sabe? Eu prefiro muito mais usar uma cinta onde não marca nada da calcinha do que ter uma calcinha marcada. Eu não gosto. Então por isso que eu sempre estou com esses shortinhos. Vou deixar o link aqui do Amazon também pra você. Alguns que você pode apreciar. E outra coisa que vai fazer toda a diferença no seu vestuário, isso pra qualquer idade, mas se você chegou nos 40, ou até nos 30, tá sentindo que o seu seio tá muito pra baixo, aprenda uma coisa que vai fazer a diferença total na sua vida, que é como usar o sutiã adequado pra sua vida faz a diferença. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal, mas eu prometo falar outros depois, tá? Pra explicar bem direitinho. Procura aqui no canal como usar sutiã com a Joana Maria, que você vai entender melhor. Porque o sutiã, ele vai deixar você, vai deixar os seus seios mais firmes, mais, com formato mais bonito. E os seios direitinho, firminho, bonitinho, ele dá aquela aparência de uma mulher mais segura, e uma aparência mais jovem. Eu não tô falando que você tem que fazer. Eu tô falando que esse é o resultado que um sutiã com boa qualidade vai causar na sua vida. E o melhor de tudo, sem dores nas costas, porque se você compra o seu sutiã com essa alça lateral larga, vai dar todo um efeito maravilhoso pra você. E também a alça de sustentação do bojo, for mais larguinha, ela vai deixar a sua postura melhor, ela vai segurar os seios. Aí esse copo, que nós chamamos de bojo, ele tiver todo o acabamento, do tamanho exato dos seus seios, aí fechou com chave de ouro, comadre. O seu vestuário está fantástico. É, porque você vai deixar o vestido, ou o macacão, ou a calça, muito mais elegante. Então eu aprendi muito em Londres que a elegância faz parte, sim, do homem e da mulher. Porque uma coisa, você vai concordar comigo, você, quando a gente caminha nas ruas de Londres, a gente vê os homens muito bem vestidos, as mulheres muito bem elegantes, e sem medo de errar, e sem medo de usar as cores, e sem medo de achar com que você vai achar que a pessoa está ridícula. Porque eu estive nesse lugar com medo, e o medo me levou para lugares que eu não gostaria que você fosse. Pense nisso, curte esse vídeo, e volta aqui amanhã, porque aqui é vídeo todos os dias, feito com muito amor e carinho para você. Tchau, até amanhã. E aí Amém. Amém.